tá aqui hein papai tá aqui hein, Cris papai não vai ligar a polícia não tá, cadê a Piggy? cadê a Piggy? quem quer comer pizza? Piggy? Evelyn é a Piggy? ou é um bebê? eu vou pegar uma pangueira a Piggy? 1,2,3 eu tenho uma pangueira eu tenho uma pangueira eu vou pegar uma pangueira eu vou pegar uma pangueira é uma pessoa já hoje é uma pessoa mesmo assim a rebape no pé a rebape no pedido Apo pé Pai na po pé Ou Pai na po pé É o Cris Pai na po pé Vai Cris Vai se não vou ligar a polícia Vai se não vou ligar a polícia Dekiru O que que eu ligar a polícia quer? Vai lá Cris Dekiru Vai 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 Pintinho Vai Pintinho Olha aqui Deixa eu te daria aqui Kuken Senta aí Piki Senta Kuken 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 Evelyn Evelyn Você é o bebezinho? Evelyn 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 Você é o bebezinho? Você é a Popo Chia ou é a princesinha Pig? Pig Pig A Pig A Pig Á題 Car maravilhoso A Pig Pfff Temات